MÚSICA Salve, salve amigos cartureiros, está no ar mais um videocast, rodada número 31 O time do Vcast no ano passado foi de 63 pontos, porque não fui com lateral, se fosse com lateral com certeza ia de esquerdinha que eu botei na unidades e mais outra empateava na dúvida de Patrick e o Carlinhos, mas não deu, foi isso mesmo, vamos dar um giro na liga aí aí no mês o que a primeira posição foi o 1910 de aviões, está com 379.32 em segundo revelação terceiro Breguinha, Pastor Cartoleiro em quarto e o SPF Cônjuges em quinto no campeonato, vamos ver quem está em primeiro, continua o Lucinense por 1914.24 Fênix em segundo, Sássico Colesinense em terceiro, Papai Machuca em quarto, Vinícius em quinto e na última rodada o cartoleiro que fez mais pontos foi 81.49 foi o Atila FC o endereço da liga está aí embaixo, se você clicar, tem no site também vamos logo ao mercado, fazer um vídeo curto vamos vender a bodega toda 4433 provável começar com o goleiro eu acho o Renan boa, mas vou de Groi, que o Groi está SG e direto, faz duas defesas difíceis ou três, sempre fazendo oito ou onze ou mais vamos ver outros o Wilson pode ser aranha uma rodada aí uma rodada aí eu gosto que jogue fora porque tem mais trabalho mas pode ser que ele se aleça um beck aqui já que vai jogar contra o Bahia não pode tomar gol, fazer um defesa difícil, faz oito pontos o Galato o Galato pode imitar, fechado o Flamengo e o Botafogo aqui, o jogo às vezes tem muito gol, dois a dois o Faro pode ser a boa mas pra mim aqui o Marcelo Groi nem pensei nem duas vezes não vejo um melhor que ele não o Grêmio tem a defesa menos vazada, não toma gol acho que é quatro jogos, cinco roubei até mais vamos com o técnico foi muito difícil, tem muito técnico bom Abel Braga Marcelo Levira Cristóvão Levir Kulp um desses quatro aí vai arrebentar a não ser que tenha uma surpresa aí com o Neyfranco ou o Gilmar Leopoldo que jogo aqui é estranho muito estranho esse jogo um pouco duro um pouco duro duro de se ver um desses aí eu vou eu vou o confronto mais fácil é esse aqui do Bahia do papel não quer dizer nada, Marcelo Levira também é boa é raro de pontuar vamos ver o que tem a maior média é o Marcelo Marcelo, Abel ali até o Felipe Escolar aqui eu quero onde é Abel onde é Abel vamos com os zagueiros ó Gil é boa mas tem decepcionado nas partidas sempre tomando gol só faz gol na Copa do Brasil que não serve pra gente ó Dedé boa eu pra mim o cara assim é paulão eu pensei logo em zagueiro eu pensei paulão agora tem Jeromel aqui mas Jeromel tá também só tá fazendo essas paradinhas e mesmo com SG antigamente ele fazia 8, 10 agora tá fazendo 4, 5, 5, 70 5, 80 e 4, 70 eu tô com medo o Dedé pode ter mais trabalho né tô em dúvida que o resto aqui cara não tem muito zagueiro bom nessa rodada não o Felipe aqui pode até ser o Gêmeos também tá acontecendo muito bom no Gêmeos um pouco Gêmeos o Gêmeos o Gêmeos é boa ótimo ó esse Marcelo aqui também é boa Edson Silva tá parecendo esse Guilherme Matisse que horrível tem um capran do site que ele falou que dá uma dica que eu vou buscar e o cara fez ela eu vou meter ali eu vou que ele é artilheiro haha que engraçado o cara faz falta pra cacete Se você quiser apostar também Nesse Douglas Grolli aqui, pode apostar Joga em casa Santos com algum desfalto Não sei se o Lucas Lima joga Giovanni Mascou Também se volta É isso aí, esse nome que eu falei aí Vamos agora no lateral aqui rapidinho Atresta um ponto novo pra caralho Sem pontua Para boa Marcos Rocha Ótima Egídio boa Eu vou com o Douglas Santos O cara tá arrebentando Aqui ó, nas últimas partidas Fez 12, 7 Já fez 10 Aqui não jogou Não jogou mal aqui, fez 3.8 Ó, o Mike também boa Ó, eu só fico aqui Vem com a média Ótima, melhor Se não me engano Pega o Botafogo Em crise Mas eu vou com o Elton Silva Não posso deixar ele fora Falei a esquerdinha Lá passada Eu botei com uma unidade Fora de casa O cara fez gol Ó, o Michel Basto aqui Pode ser a boa também Mas a média dele é horrível Com o pronto O Goiás Costuma tomar poucos gols Mas ele se jogar no meio É ótimo Aí, esse Léo aqui também Pode ser Não sei se o Léo Moura joga Não joga Vai que ele rouba uma bola aí Ah, pra quem tá vendo Ah, tá aqui Pra quem tá vendo Tem no YouTube aí Tem site aqui Que eu fico Tem um chat aqui Que eu vejo quando eu tô lá Antes dos jogos Tem ali Você clica aqui Qualquer notícia do botebol Tá aqui Os posts ficam aqui Era aqui também Só que tá desatualizado Meu filho ficava aqui Tá desatualizado Vai ficar aqui E você que tá no YouTube Quiser ir lá Pode ir Quem tá no site Já tá aí mesmo Já conhece Aqui tem o O Facebook Onde sai aí As notícias Os links Dá uma curtida aí Se segue aí também O Twitter Também com os links Se inscreve no canal Se inscreve no canal aí O link Tá debaixo do vídeo Vou mostrar pra vocês O link Fica aqui Do vídeo Tem o meu canal Você se inscreve Vou botar até o meu canal Aqui também Uma roma que interessa Meio 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 Olha D'Alessandro Ebertoon também é ótimo Ribeiro Petros parou de pontuar bem Só faz isso Eu vou com Conca Vou ver aqui Deve ter Mais lugar pra Mais meio Vou com Conca é ótimo Aranhos também é boa Ó O Wagner também Tá junto com Conca Fazendo gol pra caramba Eu vou com Goulart Eu falei que o Dato Tá jogando como Volante Vocês não acreditaram De novo A pontuação Ruim Quem vai jogar na frente Vai ser o Maxwell Ó Renato Augusto Pode ser boa Souza Michael Suel Fib Bastos Ele tava pontuando Mais ou menos Deu um passo Aí pra gol Vai pegar o Coritiba No time Tá lá brigando É fora Pode roubar Uma bola aí O Alex Carrega muito Ele pode roubar Ele chuta de fora da área É uma boa aposta Ó O Gabriel também Eu não lembro o Gabriel Tinha outro jogador Que eu ia falar Que o Flamengo Aí não vai jogar não Era o Everton Já que o Everton vai jogar O Gabriel Posição boa Fluminense horrível Ele tá fazendo gol Móveis rodados aí Puxa nada O Gabriel tira até um Só que um grapo aí Com quatro mil de campo Mas não vai dar Vai dar não Não tá bom esse mesmo aí O negócio agora vai ser o move Ele vem de conta Pega pra bater uns pênaltis aí Pode ser também a boa Uma assistência Quem sabe O Fluminense tá vendo Tá bem aí De jogar Em casa praticamente O Botafogo quase não tem torcido Não vai encher estádio Aqui já não tem mais ninguém Nada que é declarar Vamos no ataque Fred tem que ter um time É uma unidade Ó O Box pode ser a boa Gabriel Marcelo Moreno Ó Bio tá negativando direto Não sei o que tá acontecendo É menos cinco Agora menos dois Acho que eu vou com o Eduardo Silva Eu tava querendo com o tal de Luca De novo Ele vem fazendo gol Pra caramba E acho que ele vai rebentar de novo Ó Tem o Carlos Tem o Luca Eu vou Eu vou Unha essa Postaram no mar O Eduardo Silva Pode ser jogo duro Eu queria com o Dinei Ou com o Luca Esse jogo aqui Tá com cara de muitos gols Desesperados Me arrepender Não sei se eu vou com o meu mano Não, não, não Me pagou Eu julgou agora Agora a dúvida Carlos ou Luca Dúvida cruel Cara, se eu apostar E no que todo mundo vai Eu não vou sair da posição que eu tô Eu já tô Ferrado Ferrado e meio Vou ver esse Luca aqui Fechei o time Não esquece aí De dar uma curtida aí Se gostou do vídeo Se inscreve aí no meu canal Pra você ficar atualizado Assim que eu postar no YouTube E é isso aí Galera O time tá aqui Eu vou dar um pause aí E ver direitinho Boa sorte a todos Até a próxima rodada Tchau 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 Obrigado.